Tá, não tem que apoiar nada do meu progresso aqui. Pô, eu queria ver a parada, mano. Sem usar granadas, dá pra fazer. É, só requisição, mesmo. Tá todo mundo 100%? Eu deixo que eu vou nessa de apotecário. Ahn... Vamos ver. Matheus foi na penúltima, Surtos foi na última. Levar o Reverso agora. De Jushikar. Expurgador, vamos levar agora o Arthur. Que é meu do outro Expurgador. E no lugar do Hellring, vamos levar... Tá faltando o Interceptador, né? Que Burps. Beleza. Ah, então não sei se é porque eu também distraí a nave pra exponder ela. Sei lá, vai ver isso? Mas... Deixa eu só responder um Bregnites aqui. Próximo. E aí... Eu vou fazer um Bregnites aqui. E aí... 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 Nessa arma corpo a corpo não tem nenhuma melhor por enquanto, durante e depois eu vi, e até agora eu não sei qual que usa o Scudler Cross e usa arcana, não faço ideia quem que usa isso Equipe essa daqui É o bibliotecário? É, não tem isso ainda não então Na verdade faz tempo que não aparece nem uma classe diferente Talvez porque o arsenal está, sei lá, mais de 100 dias bloqueado né Aí fica um pouco difícil de aparecer Opa, esse está comigo ou esse daqui então? Na verdade vou ter que deixar essa daqui Vou burpes porque ela dá mais vida Ahn, estou com 3 crânios né, muita coisa para levar de crânio Deixa Eu posso levar granada né, então todo mundo leva crânio Pronto Vou levar até um crânio de estreia de semente aqui Pra ver como é que é Ok, que permanece todo mundo Tudo certo, vambora Eu acho Eu acho que sim 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 Negativo Você me levando por alguns Meio meio-augmentados Aqui O Inquisitor Quer dizer que não Nesse domínio Nós vamos localizar e destruir Essa daqui Vamos lá Nossa, tudo isso de semente para pegar velho? Pra ter ideia Um bibliotecário seria o cara que lançaria no meio do combate na tempestade de raios e habilidades de ataque e suporte na lore É isso que eles fazem De ser superior na maioria das vezes aos componentes das Tardes É, ainda não aparece a chance dos caras aí não Ahn Ahn É só eliminar os portadores da semente então Não é aquele negócio chato Ahn Vamos pegar isso na esquerda aqui no cantinho No meu caminho Não, não estava com quatro elas não, só demorei pra ler mesmo As vezes acontece É Sim senhor Caralho, eu não estou fazendo um show alvo de puta Eu queria ir na frente não, se possível Sim, comandante As suas ordens? As suas ordens? Como você comandante Eu estou aqui para servir Espera aqui Para enderecer os padres dos Astartes, se você acha que esses caras são inteligiosos, o que você não viu? Claro que nem todos são assim, tem aqueles que se corrompem pelo caos Entendi Eu vou atirar quando pronto Votar treinado e pronto Essa arma que o Arthur está usando aqui no caso, ela tem um preço muito maior do que a que eu estou usando Mas o Overwatch é a mesma distância Olá, tudo bem? Isso, fica do lado da um negócio, eu vou explodir Isso, fica do lado do negócio, eu vou explodir Parece que o Arsenal não pode ser utilizado e eu já acostumei Então, né velho Tem que viver sem É uma grande história de desapega Eu vou atirar quando você faz o Atlassar Eu vou atirar quando você faz o Atlassar Além de se tornar o Atlassar Como você faz o Atlassar Eu estou com você. Para penetrar a armadura. Se a gente conseguir aumentar o dano. A gente matarei ele em uma só. Mas eu vou dar quebra de armadura. A ver se eu consigo matar ele agora. O que é esse que eu peguei aqui mesmo? Estou rápida. A sua comandante. A sua inscrição. , O universo pode me ajudar. . . Vamos atribuir. . . . . . O imperador foi escolhido. Outra fowl seed claim. Outra fowl seed claim. Outra fowl seed claim. Daqui eu não tenho alguma coisa dele ainda? Não é possível. Outra fowl seed claim. I'm going to shoot! I'm going to shoot! Grandfather! Hear my call! Amor! Dory! Perdoamento. Começa aí! Fear! 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 Eliminado! Eliminado! Outro! Estou preparado Como você vai O que você vai? Aperto! 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 Próximo turno lá vem mutação Aperto! Dois longa alcance e o resto tudo melee O que temos aqui? Sim, comandante! Aperto! 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 Aqui! Aqui está o comandante! Estou em cima! Aqui está o comandante! Aqui está o comandante! Estou em cima! Estou em cima! Esse é um bom lugar que tem cover para conseguir acertar os dois bichinhos aí que estão aqui. Aqui, mas tem visão de um. Daqui eu pego a visão dos dois. Mas aí eu vou tomar tiro dos caras lá atrás. Embora eu consiga dar dois tiros e me esconder depois. Não. Bem aqui então! Então... Estou em cima! Então, tiro nesse cara aqui. Estou em cima! 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 Outra força para as linhas do Titan! Atenção! Ficando no target! Vamos agora, para o Golden Throne! Sim, Commander! Sleater! Estranho! Atacar! Estranho! Estranho! Ok! Reload! Reload! Mercado e morte! Brasile! Atenção! Atenção! Brasileiros! Tem esse cara que está vindo aqui atrás! Ele será morto! Atenção! 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 Está bem perto esses dois grupos ali! Eles virem para eles! Só você, amiguinho? Target acquired! Atenção! 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 Eu tenho santificado minhas torrentes! ae! Provação! Tautas! Atenção! Fissão! Tautas! Destruídos! Tautas! Atenção! Fim! Tautas! Fala, boa noite. Cara, como dá upgrade nas armas? Tirei um cadeadinho, mas não sei como um gato que é esposo colorido, você tá ligado? Salto Xixão, quando vem o relatório do grande inquisitor, do grande mestre ou alguma coisa assim, quando vem esse relatório você escolhe o que você vai querer receber durante o mês de apoio. Inclusive, valeu pelo follow. E aí quando você escolher e vir o próximo... não sei se acaba uma missão e o próximo relatório... Isso, grande mestre. Aí você vai escolher dos equipamentos daquele titio AZ o que você quer pegar. Tipo, você gasta a reposição pra falar o que você quer receber e depois quando aparecer os equipamentos, quando você escolher isso, de acordo da passagem de tempo e de missões, você vai gastar de requisição de novo pra pegar o equipamento que você quer. Ah, você pegou... eu quero armadura esse mês. Aí durante o jogo vai vir a armadura e aí você fala, parece essa armadura aqui, isso aqui é ela, você vai gastar um de requisição pra pegar. Aí você pega, é só assim, velho. A arma é a mesma coisa. Não sei se deu pra entender, mas enfim. É então, as habilidades deslocadas, pelo que eu entendi, elas são desbloqueadas por pesquisa. Eu ainda não consegui desbloquear. Mas... eu entendi isso. Eu entendo com uma ideia genial pro futuro deles. Tava vendo o resumo de tudo que falaram hoje no evento que tá tendo o VTB à imprensa. Eles estão pensando em processamento descentralizado para gráficos. Eles estão pensando em processamento descentralizado para gráficos. O que tem dicas podem somar o poder de gráficos com os produtos no geral. Grabo. Mas pelo que eu tava vendo na internet, parece que esses desbloqueios de arma forte e armadura com esses fogos locados aí, é bem pro final do jogo que a gente vai desempegar, velho. Sim, comandante? Vai aparecer um vídeo de dicas para você saber do jogo. Ah, vamos ver, só por curiosidade. Isso vai ser feito. O arsenal depois das missões? Então é isso aí. Olá, patroguês. O que é a sua vontade? No meu caminho. É, eu tô por aí também aqui. Me fudendo pra caralho que o arsenal tá bloqueado faz muito tempo já. Com todas as coisas que eu fiz lá na hora do relatório. Mas é isso aí, sobrevivendo. Tem semente aqui pra pegar, hein. Tem semente aqui pra pegar, hein. Eu estou com você. Secure a posição. Secure a posição. Mas caso você queira acompanhar essa campanha que eu tô fazendo desde o começo, velho. Pra comparar aí com a sua. Eu tô postando no Youtube lá também. Só dá exclamação no Discord que você tem o link do Youtube. Aqui tá um pouco na frente, obviamente, né. Porque ao vivo é mais fácil fazer, mas... Não tá tão atrasado dos vídeos, não. Não tá tão atrasado dos vídeos. Espera aqui porque eu vou avançar todo mundo junto, velho. Naquele ponto ali. Será que dá pra atirar com aquele crânio? Acho que ele é só de bicho, pô. Quem tá aquele crânio? Quem tá aquele crânio? Medi-Kai... 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 Extrator. Talvez um inimigo, aquela planta ali não é um inimigo. Eu jogo Total War, velho. Bastante. Eu jogo Total War, velho. Bastante. Principalmente Warhammer. Lá no Youtube tem mais de 40 campanhas de Total Warhammer. Se quiser ver... Tudo lá. Nós lutamos! Mas aqui eu sou um dos únicos canais do Brasil que joga Warhammer de uma maneira diferente. Aqui eu não faço exército... Não, esse aqui é o meta. Eu vou seguir esse meta aqui. Do começo ao fim, papapá. Exército vai ser tudo igual, blá blá blá. Meu jogo é praticamente... Tem um jogo no meu mod. Tanto mod que eu coloco no jogo. Tem muita coisa que o seu jogo pode estar bem diferente do meu. At your command. Solving now. Meu jogo é muito bom! Meu jogo é muito bom! Se eu avançar aqui agora, acho que eu revelo. Se eu avançar aqui agora, acho que eu revelo, hein. Avançando! Não, ainda não. Pô, ta acabando as opções deles de se esconder ali, velho. Não é possível. Arriscou mais um passo pra frente? Eles estão empurralados ali. Arriscou mais um passo pra frente? Não revelou, show. Agora vamos tirar esse negócio aqui. Provavelmente no 100% vai vir mais reforço. A brilhante foi sua. Eu estou aqui para servir. Como ordenado. Nós estamos descobrindo! A brilhante foi sua. Eles não vão ver eu aqui. Eles estão em um lugar maravilhoso. Por que eles estão em um lugar maravilhoso? Vamos lá. Eu vou explodir tudo que está ali atrás deles. Se eu tiver o alcance vou fazer isso. Que eu espero ter. Que eu não estou dando nenhuma linha de visão para cá velho. Pronto para servir. Acho que daqui se consegue. Vamos ver. Eu só não posso matar esse cara aqui velho. Eu só não posso matar esse cara aqui velho. Eu só não posso matar esse cara aqui velho. Eu posso habilitar a arma desse cara aqui. Você quer lançar chamas? Provavelmente ele vai usar o jato de perigo. Provavelmente ele vai usar o jato de perigo. Por que você sempre usa essa merda? Descobre-me! O que eu poderia fazer é dar um teleporte para cá. Talvez. Talvez. Esse é a correção para bater nesse cara aqui. Se eu gasto 2 PA para fazer isso. Com o tiro eu também mato. E me arrisco menos. Eu estou aqui para pescar. Sim, senhor. Eu vou atirar em dois tiros, se bem que só vou ter um tiro de qualquer jeito. Então, atira nesse cara aqui. A dor vai te soltar! O que é a sua vontade? Não, não vai ajudar muita coisa. Estão prontos. Sua ordem? Não vai dar certo. É dar o tiro nesse aqui mesmo. Beleza, subiu o saldo de chão. O que é a sua vontade? Vou tomar um ataque nesse aqui, mas vou tomar muito tiro com o Reverso fazendo isso. Embora ele tem bastante armadura. Ou espera um turno também e... Um ataque no próximo. Eu não queria ficar tomando empesteado. Vai tomar tiro até que a gente... Não consegue conter um dano em causa da Descobre. Mas empesteado o cara ignora isso. É... Faz o seguinte, velho. Espera aqui. Eu vou matar aquele cara ali. Eu vou matar aquele cara ali. Outro! 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 Você vai morrer! Sim! Abra a mão! Acredito. Deixe-me um descanso. Me enlouque. Praça o Emperor. Acho que eu consigo pegar a parada aqui, não é? Aparece-me! Mas ele era um dos escolhidos! Não, apareceu pra pegar, e eu tenho arma pro corpo pro corpo também, né? Sei lá... Eu tenho o comando! Eu tenho o comando! Eu não queria tomar o overwatch do cara, né? Você podia bater por muitos lugares que não fosse a frente dele. Sim, comando! 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 O Índio nos protege! Sim, comando! 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 Comando! Como você vai. Sim senhor. O que é isso? Estas heritagens vão sofrer o último punho. Sim. Sim. O que é a sua vontade? O que é a sua vontade? A sua demanda. Sim, senhor. Não se preocupe. Com esse daqui eu quis dar um bom dano, mas eu vou matar o cara da semente. O que eu não queria fazer. Estou aqui para servir. O cara da semente tem que ser ataque melee. Então vem até aqui que eu acho que vai pegar a visão do que eu quero. Esse cara aqui ó. Não é matéria também? Sério? Não é matéria. 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 Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para servir. Porque aquele cara não vai morrer em um tiro não. Se eu tomar essa parada dele e os dois tiros provavelmente ele vai cair. Então... Então... Acabou a cabeça do bicho fora. Os knights do titan O inimigo está amado Veja eles caindo, irmãos Ao seu serviço Eu não entendi muito o que eu posso fazer aqui Não entendi muito o que eu posso fazer aqui Eu não entendi muito o que eu posso fazer aqui Ahahahahaha Nossa, o pézinho dele entrou no bagulho Mas não deu a parada Forte, nós vamos parar A dor está dentro do Overwatch A dor está dentro do Overwatch Permissão Permissão de engajar, Commander As ordens estão prontas para servir A primeira coisa que eu posso fazer é jogar uma pintura Minha raça é restaúrgica Um problema Você teleporta para cá Sim, comando Aí você teleporta para cá Sim, eu estou vendo os caráteres Sim Não, o diabo vai evitar sua fate Prazer o reino Sim, vem Sim, senhor A morte ao inimigo A morte ao inimigo Como tudo isso A morte ao inimigo A morte ao inimigo A morte ao inimigo A morte ao inimigo Nós lutamos A morte ao inimigo Você não sabe o que nos ama егas Sinceramente eu sou despreocupado, ele só vai embora A mais que eles explodam esse container gigante que derrite aqui nos 4 cavaleiros, a gente está bem Adeus! E aí 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 Eu estou enarsenaando o buchado. Pronto, estou de volta E o Heorin, cadê o Heorin? Por que ele vai jogar copia hoje? Mas acho que ele tem que estar lá online, deve ter aula hoje Ai ai É que o arsenal está bloqueado para tudo Ah, se no próximo report o arsenal for bloqueado de novo E ainda assim a gente conseguir ganhar essa porra aqui, eu realmente vou ficar muito chique Porque não é possível É, não chega tempo nesse aqui Eu sei que o momento fazendo som dos estranhos é um buchinho cheio Faz parte Estou indo para o saído do mapa Estou explodindo Famoso A nave inimiga a gente derrubou A nave inimiga a gente derrubou É, o que aconteceu? Ah, não Ah, não Ah, de novo Ah, não Não Ah, não Ah Ah Cara, o bagulho ia ficar parado mesmo, esse negócio de ir para o centro e ir para o pessoal Não é possível Não é possível A nave inimiga a gente não é possível A nave inimiga a gente não é possível Não é possível Deixe-me guardar o avião, comandante Eu só li um antigo antigo sobre o tema da turbulência de avião Um texto herético, sem dúvida Tamperar com o avião em uma tal escala é fulhardo O Edicto é um navio estúdio, nós devemos rodar Eu vou parar com esse bagulho de ir para o centro, a gente só se pode Melhor perder o motor, né Que a nave perder dano A nave já tomou um de dano, a gente só tem mais dois pontos de vida Se aparecer na tempestade depois a gente tá fudido O que vocês acham, gente? A Meg falou para ir na nave Mas mantendo o curso atual ou deixando a Vacker proteger a nave? Tá, o Ifrit tá querendo que eu... O Edicto tá querendo que eu use o motor aqui Usou e o motor A Meg quer que eu deixe a Vacker proteger a nave Ifrit e o Matheus, o que vocês acham? Nave na mulher Ifrit, o que você acha? Motor Puta, aí você se empata sem querer tudo, tá vendo? Alguém tá no chat? Desempata, por favor Tem mais de quatro pessoas no chat, tenho certeza, velho Se isso aqui fosse sob pressão a gente tava fudido já, velho Eu sei que tem mais gente no chat, desempata aí, Nicola, desempata aí Botar o motor em risco ou deixar a Vacker proteger a nave? Um ou três? Motor em risco, fechou Mais de risco, deve ser dirigido ao de MACHINE BOT Veja o impacto Ai! Mano, mas eu nem to aqui, como é que tu passou por um bagulho? Eu vou ficar paradinho por aqui. Eu não vou mexer em um musculo. Não mexerei em um musculo. Pois não. Oh boy! Finalmente estou assinando, vamos embora. O que que vai contribuir com os meus intentos? Eu não sei, eu não faço a mínima ideia. O que que vai contribuir com os meus intentos, gente? O que vocês acham? Um purificador, um paladino, um bibliotecário ou um capelão? E aí? Eu não faço ideia o que cada um é, velho. Então... Felipe que manja um pouco da lore aí falou que o capelão é um médico melhorado. Talvez. Purificador é o cara da arma a explodir tudo. Purificador é o lança-chamas. É verdade. Paladino é tanque, com certeza. Eu sei que a gente tem escudo para o paladino e uma arma para o bibliotecário que a gente não usou ainda. Qual que vocês mais querem ver? Vamos lá. Eu vou de qualquer um aqui, vamos embora. Qual que vocês mais querem ver? Que rola um D4? Não estou jogando RPG não, caralho. Que granadeira? Onde você está vendo a opção granadeira aqui, meu Deus? É purificador, paladino, bibliotecário ou capelão? Cadê granadeira aqui, velho? O cara está maluco, velho. Bibliotecário. Tem um voto para um paladino e um voto para um bibliotecário. E aí, Fred, qual desses você quer ver? Matheus, qual desses você quer ver? Nicholas, qual desses você quer ver? Vamos lá. Jogo rápido, vamos lá. Senão o cara vai desligar o Skype aqui. Aí... já era, mano. É a única coisa que a gente teve. Bibliotecário parece chato, porém legal. Eu vou esmolos para o bibliotecário, então. Mateus e Ifrit, escolham. Temos dois votos para a bibliotecária e um para a paladina. Seu voto é o bibliotecário, Matheus? Beleza, então o bibliotecário será... Você está mais adentro psíquicamente. Sim, o que vai acontecer? Não tem espaço, está bloqueado essa porra? Quero saber onde que ele enfiou esse cara. Ora, ora, ele burlou as regras. Burlou completamente as regras e pulou por cima do arsenal bloqueado e entrou na nave. Muito bom, cara. Só por isso já tenho meu carinho por você. Não, espaço tem, só está bloqueado com o arsenal. Bibliotecário ganha mais dois de PD máximo a partir do rank 1, só pode equipar armador e exterminador. Ok. Até acabou pra caralho. Aí, voltou. Então, eu não coloquei para reparar a nave ainda. O motor, porque eu estou terminando de fazer outra parada aqui, velho. Que é... qual que eu estava fazendo mesmo? Esse. Falta dois dias. Aí, eu vou mandar reparar a nave. Aí, quando eu não mandar reparar a missão, eu coloco. Os reparos iniciais da câmara de aprimoramento estão concluídos. Mechadendritos da câmara estão ativos e os cravos neurolobotomizantes estão operando com uma deficiência de 58,02%. No limite do aceitável. Suficiente apenas para disponibilizar um fluxo mínimo de servidores. Tá. Agora, vamos reparar o motor. A gente está na merda, né? E... vamos de missão. Opa! Eu preciso desse negócio aqui, hein? Esse aqui é o único que eu não tenho ainda. Para fazer a pesquisa da... de objetivo da campanha. O Otanada apareceu lá no final. E, com certeza, a única que eu aguento chegar é essa daqui. Nossa, bem no limite ainda, né? Pelo que eu estou vendo. Então, dá tempo. Let's go! O... 90 graus. E estamos chegando. Não para. Porra. São as sementes que propagam a pestilência. O irmão Hector tem tomado todo o cuidado ao lidar com artefatos de tamanho e virulência. Entretanto, a sutileza não rara alcança o que a força não consegue. Encontrei uma forma de neutralizar as sementes de infestos, permitindo que Hector purifique as cinzas antes que muitos do poder delas se perca. Como uma inoculação, transformaremos ícones da corrupção em símbolos de pureza para adornar os cavaleiros. Não sei o que é símbolo de pureza, mano. Tem um tutorial aí, velho. Selo de pureza verde custa menos uma semente. O que é isso, velho? Eu não sei o que é isso. Então, meio que depois que eu voltar dessa missão eu vou fazer essa pesquisa aqui. Então eu acho que eu nem vou colocar pesquisa, velho. Senão eu vou só gastar recursos. Não vai ter um dia aqui a mais. Só um dia. Euנ beiden, essa é a cumprateria. Mas, é squeezedinha. o que tem aqui? vamos ver esse bibliotecário em ação equipamento, arma de corpo a corpo, cajado eu achei que você usava o... sei lá, talvez esse crossers aqui mas não fala de qual classe que é então leva o cajado aí leva esse daqui porque você tá level 1, eu não quero perder você na primeira missão é bom sair com bastante vida deixa eu ver... esse purgador... vamos levar agora esse... Brugan sim, eu gostei muito do Psycan, como descobriu é uma arma tão legal e pra finalizar, quem que vai nessa aqui? quem que eu não mandei hoje aqui? deixa eu ver se falta alguém acho que todo mundo foi uma já hoje quem que tá level mais baixo aqui? Joelma ele tá indo nessa, esse aqui também tá indo nessa vamos levar o nosso Lança-Chamas-BoS aqui vamo levar o nosso Lança-Chamas-BoS aqui mede Eifrit, papo sério, vamos conversar sério aqui, peraí espaço de granada, eu não posso ficar com duas granadas Então leva um crânio, leva o crânio de extração, e aqui pra granada, eifrit, papo sério agora, você não quer trocar e lançar chamas não, papo sério, eu acho que não tá valendo a pena, venha para o lado, sai canhão da força É porque eu realmente tô achando muito difícil de usar esse incinerador, tipo ele é muito bom, mas com um sai canhão você também vai ter um ataque em área, e isso também vai de longe, que é muito bom Geralmente o staff do bibliotecário, que coincidência, tem um livro do imperador pra ele dar magia concentrada Capelão usa aquele staff também com as palavras do imperador pra dar suporte, ele é bom fazer demônios, mas tem coisa que ele é suporte, né Quebrou o RP por meta, fraco, cara, não é meta, não tá prático na guerra, desculpa, mas lançar chamas infelizmente nesse jogo aqui, ele não é tão bom quanto ele poderia ser Porque o alcance dele de uma arma, sendo uma arma de longo alcance, é muito curto, então não dá pra usar o bagulho direito É então, quando a gente pega o incinerador melhor, não compensa voltar, mas por enquanto a gente só tem o incinerador normal, aí não compensa ficar sofrendo Ok... Levando uma granada só Acho que é bom levar outra granada, né Se ver que o Ife tá levando uma granada no bolso dele, né Então é isso aí, tá bom Vambora Ou não Ah, tô certo, vambora Opa, fiquei no lugar errado É, pode ser com purificador, sei lá, ele tem alguma coisa que aumenta a força da arma, parece sentido um pouco, sei lá E-zoom, beleza É, esse aqui é mais X-Cone, Nicolas, esse jogo aqui E embora tenha o Warhammer no título, não é igual ao outro que é o Warhammer Fantasy, que é o Warhammer 40k Esse aqui tem uma pegada mais Star Wars do que Warhammer Fantasy O Fantasy é mais medieval É, orcas até tem nesse mundo aqui, mas anões não tem não Parece que confirmaram recentemente que agora tem anões 40k, né E eu vou pegar vocês, cara velho Nada a ver com Star Wars Como não tem nada a ver com Star Wars, meu filho? Planetas, guerras da galáxia Guerra nas estrelas Né? Galáxias, estrelas Nave, arma laser Alienígena, como é que não tem nada a ver com Star Wars? Literalmente Star Wars Tem um cara bem na cara aqui do grupo já Como você quiser Minha arma está pronto Minha arma está pronto Minha arma está pronto Seis carinho O que vocês estão indo? Tem um cara mais sobre isso Estão colocando em posições Sumiu Opa, dei sem querer, desculpa aí, amigo Os cara desapareceu, velho Como que é possível, velho? Vocês estavam colados aqui na parada? Correndo! O que será feito? O que será feito? O que será sua vontade? Há corrupção Estão prontos! O que será feito? O que será feito? O que é isso aqui? Acho que o negócio... É, vou pegar a semente O que é sua vontade? O que será feito? Não apareceu ainda, velho Descobre-me 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 Amiguinho, será que você pode aparecer pelo beserque aí, velho? Eu estou aqui para servir Como ordenado Para a longa guerra Para o Mortarion Descobre-me 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 Exterminador Flagelord Descobre-me O que é que você faz? Ganha em primeiro ataque automático 100% Qualquer cavaleiro que se mora nas adjacências Recebe um ataque corpo a corpo Tá Ajeve o cavaleiro Subcobertura 14 de distancia Ajeve o cavaleiro Sofre 10 de dano Ah, tá Ele da Supress Então eu não posso dar ataque corpo a corpo nele Eu não posso chegar perto ainda que eu tomo um ataque Demorei pesteado e repulsão Então Esse aqui é o escolhido de Nurgle Ataque de arma que dá 5 de dano 5 de dano a distancia Tá, show Sim, comandor Eu estou aqui para servir Suas ordens? Eu estou aqui para servir 3 de dano a parada do Bibliotecário aqui Tem bastante vida o bichinho ali viu Então Vamos dar um mirastral nele E vamos fazer o seguinte Eu poderia desativar uma corpo a corpo dele Eu posso dar ataque melee Embora esse grupo que tem todo mundo a distancia Então não teria tanta diferença Atordoamento também não faria tanta diferença Porque ele tem 5 Eu não vou fazer atordoalho a tempo Então acho que eu vou de Cego seria bom por causa do Supress dele Eu tenho que realmente matar ele primeiro Eu tenho que realmente matar ele primeiro Ah vai, dá o cego ai Só para acaso ele conseguir dar Supress né gente Ignatius Desculpa Deposição Eu tenho que dizer Está pronto Você não é imune à sangramento Tem um dia assim também né Espere o fornecimento de infraestrutura Ok Os dois caras são de rifle, né? Amunição desculpada Estou preparado Sim, vamos 3 de dano na distancia Estranque true 3 de dano na distancia Minha arma é a sua Qual é a sua vontade? Minha arma está sempre preparada Seu primeiro Vamos lutar Eu vou te matar. O Império vai me matar. O Império vai me matar. Supresse! 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 Isso! Meu garoto! Isso aí! Meu Deus! Estou suprimido! O que eu vou fazer? Eu sou a roda de Xiphos! Weak! Safe! Pathetic! Areas que desabilitam armas de longo alcance Está certo então, né? Sim, comandor! Sim, comandor! Desabilite-me! E, comandor! Rugen! E, se eu virar para atirar nele, eu vou tomar o... O que é, comandor? Aqui, se eu... Aumentar a armadura do Ifrit Para atirar no cara aqui uma granada e tirar o Overwatch dele? Seu ordem? Poxa! Certo! Acho que eu vou dar a armadura aqui Disse, velho! A bandeira atingida! Aí, eu vou tacar ele uma granada... Nesse cara aqui Que, infelizmente, não acerta os dois Infelizmente, do outro lado! Conexão! Escrevou tudo Zen, como foi matar esse primeiro escolhido? Ah cara, acho que ele não escolheu isso, mas... Tive que fazer isso, né? Fazer o que? Eu tenho sanctificado meu frio! Para o Emperor! Para o Emperor! Abaixa aí o Blu-T, cara! Sim, senhor! Caralho! O cara se dividiu em 3 partes, velho! O que foi isso? E se eu sair daqui eu vou tomar... ... 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 Nossa, esse overwatch aqui ó. Olha esse overwatch. Passar uma nave ali em cima ó, tá fudido velho. Não, vou dar esse overwatch aqui velho. Qualquer suporte aéreo que aparecer aí é Deus. Vai estar eliminado. Imediatamente. Tá, vem pra cá. Como você sai. Ué, continuaram parado ali? Tem parado errado aí, meu irmão. O que é sua vontade? Praça o Emperor. Mas por uma vez. Os pedidos do Emperor falso. Só espera. Só espera. Permissão de engajar, comandante. Estão prontos. Estão prontos. Seja comandante. Seja comandante. O Emperor luta nosso caminho. Agora dá pra jogar sacramento nos dois ali. Posso jogar nesses. Não é muita coisa, mas já ajuda. Seja comandante. Seja comandante. Seja comandante. Seja comandante. Seja comandante. Será comandante. Seja 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 comandante. Hummm, pra cá tem algum grupo? Não né, os outros estão pra cima, eu acho A gente tem um aqui E o outro ali Então save, vamos pra cá então Acho que não tem nenhum problema Pra cá Sim Se não usar a parada Tá subindo quantos por cento por tique Esse aqui vai aumentar 10 Talvez depois que der o tio, se eu der o ataque do bastão ele morra É difícil na verdade Mas vamos ver Dois ataques do bastão ele morre Se eu atirar e não vai dar nada Se eu jogar raio Teria que ser dois raios pra ele morrer Então vamos do jeito raio Do jeito raio né, porradão Opa Quero pegar armadura Ataque! Opa Ataque! 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 Opa Ataque! Vamos tomar uma tira agora, hein? Overwatch! Morte! 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 Que temos? Me desligue! Vamos sair! Vamos usar o servo criando o extirgator Ganhar uma conquista, extirgação cirúrgica Outro círculo desligado Estão preparados Poderiam jogar sangramento também que junto com o encresteado vai matar eles A barra dos caras sumiu, peraí Gosto de ver a vida dos bichos quando estou soltando skill Porque eles estão com... Ah, está com quase nada de vida, dá para matar Volte, fiend Nós lutamos Eu tenho que sangrar os bichos Eu tenho que sangrar os bichos O que é seu? Seu ordem Minha pedra é sua Ignatius Ou a gente acerta aqui Ou a gente acerta aqui Volte agora! Eu tenho que sangrar os bichos Vamos voltar Por aqui Talvez Não tem rota Beleza, então meus soldados estão presos aqui Tem que dar a volta aqui por trás Olha que merda Aqui Esse aqui consegue subir A ver Porque esse aqui tem a armadura do... Do negócio lá, né? Terminator Eu estou com você Eu estou com você Hoje não Hoje não O outro rapaz me meteu o pé, velho Eu já peguei a semente Poderia ignorar ele também E ir para o próximo bruto Vamos sair Cadê? Tec é duas ações Tec é duas ações Tec é duas ações Eu estou aqui para servir Estão aqui para servir Estão aqui para servir Estão aqui para servir Estão aqui para servir Essa volta que eu estou dando que dar com isso aqui Não está nem escrita Só porque ele não tem armadura que eu vou descalar Eu preciso usar essas paredes aqui Assim, pode ser que eu, ignorando o cara de lança-chamas, ele apareça com nada no meio do combate lá na frente E me mate, né? Pode ser É uma possibilidade O que foi isso? O que aconteceu? Entendi nada Alguém deu um grito muito sinistro aí e explodiu alguma coisa Sim, senhor Sua demanda Sua demanda Atleta Ela tinha caído, tá um silêncio mortal fazendo o medo já Sim, comando Isso vai ser feito Pegue posição Vai lá O cara tá jogando sozinho, ele tá se divertindo ali embaixo Deixa ele lá Sim, comando Sim, comando Na direita Aparentemente Lugar Eles tão indo pra cá Como ordenado Affirmativo As suas ordens? Me enlique Me enlique Me enlique Seu ordens? Vai lá E assumiu o outro voto ali? Vai lá Vai lá Vai lá Brasileiro Nós temos descobrido Aí vem eles Vem lá 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 Vai lá Vem lá Vem lá Vem lá Agradecer o Emperor! Agradecer o Emperor por julgamento! Agradecer o Emperor! Eu estou aqui para servir! Qual é a sua vontade? A sua comandante? A sua comandante! A sua comandante! Não é... Acho que todos vocês são rifle na verdade! Acho que o último ali é lançar chamas! A sentinela... O último é lançar chamas! Então, vamos jogar aqui o Vulnerável! Então, vamos jogar aqui o Vulnerável! Dois turnos aí! Infelizmente, não vai dar dano a ninguém! Isso vai ser feito! Sim, vamos lá! Sim, vamos lá! E aí? Também está sem o P.D. Aí é foda! Vamos focar todos os tiros nesse cara aqui! Atire agora! Empeito! Eu tenho santificado minha raiva! Então, se eu atirar com você agora você vai ficar sem o governo! Se eu atirar com você agora você vai ficar sem o governo! Sim! Espero que não tenha esse negócio de explodir aqui Aqui você vai gastar todos os pontos de ação Mas você pega a visão de todos Por que aquele cara está com um de vida Ele está com 100 gramentos Ele vai morrer no próximo turno Então você não precisa acertar ele especificamente Pode ser qualquer outro Daqui onde você tem dois pontos Você só tem visão de um cara que vai morrer Vem pra cá Dá a armadura aí Vem pra cá 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 Descubra-me Próximo turno Vem pra cá Eu vou atingir Vem pra cá Lide com isso Ainda bem que eles não atacaram aquele negócio ali Porque o João estava no alcance de ser explodido O cara que está ali no fundo Ele é o de nossa chama Vem até aqui Eu sou o seu avião A deus cover Dá para dar uma brocada no cara ali Eu gastaria um ponto só Mas ainda assim não ia ter visão do cara Aqui eu gasto dois pontos Então não compensa Eu estou aqui para servir Vamos sair Como você manda Sim, senhor Como você manda Para os inimigos É, só para ele não atirar na gente É, só para ele não atirar na gente Não! Pegue a posição! Porra, alcançou Olha lá, olha o cara ali Quando todo mundo esquece dele, olha ele aparecendo Agora vamos só Estamos chegando Apenas os dois epistagno né, só no joão Seus ordens? Foda Estão prontos Percebendo Ah, isso faz parte Weapon rearmado Weapon rearmado Para o emperor Lide com isso, lança chamas apenas lide com isso O que você quer? Sente meu raio Seus ordens Eu vejo você, vamos Sério mesmo Estava na esperança que eu fosse Executar ele Seus ordens O telefone brilha Seus ordens Seus ordens Fale agora Glória para Zyphos Seus ordens Matamos novos inimigos Agora só falta o ultimo grupo Do objetivo Pode ser que tenha outra patrulha No caminho É Tudo bem Apenas Eu estou longe ainda Que pegue Eu estou longe Apenas Também Apenas Tem a tampa de bueira ali que dá dano pra caramba ali na frente. Seguindo agora! Seguindo! Sim, comandante! Sim, comandante! Me enlouque! Como ordenado! Sim, senhor! O que é isso? O pão dos empregos? Seu serviço! Me enlouque! Seguindo! Seguindo! Me enlouque! Me enlouque! Seguindo! Apenas derr Ing. Filho! Por favor, voceiro! Que liberou isso Sim, o lança-chamas do outro grupo ainda tá vivo Tá lá vagando pelo infinito Esse aqui é lança-chamas, né? E esse daqui também? Não, esse aqui é rifle Eu realmente não gostaria de tomar um surprise daquele cara ali atrás Se eu pudesse evitar Se eu pudesse evitar Se eu pudesse evitar Se eu pudesse evitar Wards activated Acho que o bagulho é voltar e esperar pra usar o poeiro direito aqui Talvez Que não vale Vamos lá É, pode ser isso. De não ter recuperado o ponto que a gente não matou ele. Pode ser. É um bom ponto. Quantos pontos eu gasto pra vir pra cá? Que se for pra lá com o... ...eu tô dando uma recuperação. É, quer dizer, acho que ele tava com dois. Se eu for pra lá eu vou tomar um pesteado na cara. Vem para cá, nossa não vi que o cara estava aqui Falei que esse cara ia aparecer no melhor momento Granada? Granada que deixou cego Granada Ok Muito bem que você sabia Que diabos Qual é a sua vontade? Eu estou aqui para servir Seu ordem? Eu estou aqui para servir Seu ordem? Isso é Godfrey Comandante, eu recomendo que você fortifique até que você possa ser extraitado Nós temos algumas desculpas que viremos Outro pedido Outro pedido Agora é só guardar a extração O que você está com? Sim, comandante A gente poderia sair correndo loucamente para trás A gente poderia sair correndo loucamente para trás aqui Aquele cara, ele considera que ele não vai facilitar para a gente Porra, Titan Sim, senhor Desculpa Desculpa Amunição desculpada Desculpa como é que faz Na hora de equipar o gear aparece um botão upgrade lá em baixo Entretanto é que fosse o item que tem que dar E se ver na missão eu te mostro Beleza Sua comandante Vou dar um vulnerável naquele cara ali Focê em força Focê em força A luta resiste a minha vontade Tachios Eu estou aqui para servir Eu estou aqui para servir Eu estou aqui para servir Moving agora Dois pontos para... Será que dois ataques eu mato ele? Eu estou a fim de tomar um ataque de nossa chama não 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 tem demonio vai evitar sua raiva Como você vai Só dar armadura ai... espera O imperio protege-nos Evrão Fluido Tiago E Sele Sele No Red Eu Me De O prédio é o empenho que está preparado. Eu sinto o fogo em meus pés. Prova-se para o final, knights. Dosqueiros de corne e o jogo inteiro sem os caras de nerf Não sei se vai mudar depois, mas... Só vem o cara que lança chamas Dois turnos, vamo lá Passa chamas Da pra eu sair ali correndo, dar o 1 taps Se eu sair correndo e dar o 1 taps eu não tomo supreso né Eu estou com você Mais um atordoamento, reforma armadura Reforma armadura Abre a armadura Abre a armadura For the armadura Nós somos o armadura Atenção! Ativado! Seus ordens! Afirmativo! Afirmativo! Sou capaz de agulhar a opção! Atenção! O que é sua propósito? Que é sua querida? No seu serviço! O que é sua propósito? Atenção! Já, estou de perigo. Opa! Os caras aqui não tinham visto não, hein? Não vão se atrapalhar. É, não pegou todo mundo. Quick! Agora você vai te matar. O que é isso? Patético! Seus ordens? Na frente! Eu sou sua vontade! Aplausos! 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 As suas ordens estão prontas! Minha batalha é a sua! O que é a sua vontade? Vai ser feito! Eu estou aqui para servir! O que é a sua vontade? O imperador luta a nossa parte! Graças ao imperador! O machado é uma torceda tudo junto, até a espada! Cobrar o bispo de 30kg, relaxa! Espero que sim, João! Porque senão você vai cair no chão! Vai morrer, só cair uma vez no chão, só morre na segunda vez! Mas com sorte ele acha a armadura do nosso bibliotecário mais apetitosa! Olha lá! Ele está em outra vibe! Muita coisa que ele quer fazer! 정말 ruim! Então vai agachá-lo para ficar! Então vai! Onde está a essa passagem? Onde está a esperança? Não tem a ser tão difícil! Ao invadir, tenha medo! Adeus! Onde está bem... Nossa, ainda bem que eu estou indo embora porque esse negócio de muito atordoado está louco É isso Obrigado